O filhos, não tem o preço, deixa eu explicar o porquê, porque como é um vídeo review, não é um vídeo venda de produto, a variação acontece, então por exemplo, tem as vezes o cara que vê o vídeo de 2016 e quer pagar o mesmo preço do vídeo, o preço está lá só para você se basear, entendeu? Então eu tirei fora porque tem muita variação, o dólar não para, a economia não para, o mundo não para, pode entrar em promoção, exatamente, então tipo assim, o link está na descrição do vídeo sempre, você tem que clicar com a frestinha lá, se vocês não souberem fazer isso, eu vou fazer um dia me explicando no meu celular, já paguei 10 centavos no pão, as coisas mudam, é, 10 centavos no pão, é verdade, então não tem como, entendeu? É por isso, então tem sempre o link na descrição e o preço do site é o preço correto, tá bom filhos? O preço é só para vocês terem uma ideia, não é vídeo vermelho, senão eu vou começar a fazer assim, pessoal, hoje aqui, essa promoção maravilhosa, já tem nada saindo, por quanto olha aqui, conta aí o preço, exatamente, a calça então, essa promoção, olha essa luva, olha essa, não é, é um vídeo review irmão, você entendeu? Felho, together, né? Essa ficou boa, não ficou? E o Matilau, tá gravando legal? Talvez a minha voz vai ficar uma bosta aqui, mas eu tô fazendo uma tentativa, tô fazendo uma tentativa do Malandre, entendeu? Talvez a minha voz fique muito ruim assim, no capacete, aí eu teria que fazer um microfone de La Péola, só que eu teria que fazer um jeito de fazer um La Péola por aqui, e esse é o meu capacete de corrida, aí fica um pouco maldito, né? Eu fui. Entendeu? É isso. Se você for, eu também vou. Curtiu, filho? Olha o Kevin, quem não conhecia, Kevin, Macalister, esqueceram de mim. Escuta, deixa eu falar uma coisa, falando de promoção, aqui do lado tem uma sauna, a sauna é 30 reais, tem garoto, é... A altura acho que vai ficar mais luxo, e é isso, só pode chacoalhar um pouco porque eu emagreci um quilo. Gostou dessa? É sério, eu emagreci um quilo. 77. Ideal? 75. Mas esses dois aí, confesso pra você que tá um pouco difícil porque eu não tô fechando a boca também e nem quero fechá-la. Então... Fica assim. Eu acho que vou trabalhar eles e deixar mais a musculatura, entendeu? Eu também muito fraquinho, eu caio no chão e quebra tudo, despedaça tudo, sabe? Você fica muito fraco, muito errado, você cai e quebra igual o vídeo. Aí é foda. Entendeu? Together, né? Porque não tem aquela massa, né? Pra dar segurada. Entendeu? Aí eu... Meu Deus, eu fico feliz agora. Também não é assim, né irmão? Tá ligado, né? É elas na scooter. Filhos, é o seguinte, hein? É... Acho que agosto eu tô lá, hein? Agosto eu vou alinhar. Eu não alinhei essa porque eu participo do Paulista no Pinto ano passado. E... Eu com 10 voltas eu morri. É... Não tô no condicionamento, não tô no pique. E os meninos continuaram treinando nesses 4 meses, né? Os caras tão afiados. Eu fiquei parado. Então... É meio desleal comigo mesmo. Fazer um retorno e... Ficar me cobrando, entendeu? Primeiro que eu não vou me cobrar porque... Descendo pra mim é um ano que já foi. Então... É divertido ou tá pra pista. É divertido ou tá pra pista, né? Esse vai ser sendo... O grupal e os espelhos? Os espelhos eu ia treinar, tirei e não coloquei. Eu preciso colocar. Mas não fica bravo por causa disso, tá? Não precisa... Achar que o mundo acabou por causa disso. Mesmo porque os espelhos dessa moto aqui em nada é a mesma coisa e eu nem uso. Ah, mas eu tô assistindo o seu vídeo e você tem esse espelho e eu quero ficar sem. Tá bom, então fica sem. Aqui tá uma escolha, entendeu? É... Eu posso falar pra você, transa com camisinha e você vai pro lá. Sem, e aí? Não dá pra andar além dessa cor aqui. Ela morre se foca, afoga, é perdurado, irmão. Não é assim, entenda aí. Se você aplicar muita embreagem aqui também, ela cansa, me ferve. Sério. Então, tá, entendeu? Sobrei meio louco. E assim, é só acelerar que ela sobe. Não precisa nada. Só acelerar. Então, filhos, o negócio é o seguinte. Acho que em agosto, pô, treinei. Fiquei semana em Capua pra lá. Eu baixei o meu tempo. Tava falando que eu baixei o meu tempo. Pelo menos eu tinha andado depois da reforma na pista. Fiquei com um tesão. Essa é uma coisa também que ajudou bastante. Essa avenida também me ajudou bastante. Aqui é quase entrar na Hilux. Então, pô, treinei, me diverti, curti. E... Mas uma coisa também é o seguinte. Já treinei bastante. Só que, por exemplo, aí você vai pra corrida. Você é linha no grid. Por mais que eu já tenha um monte de largada nas costas, sempre parece a primeira vez. Você caga a respiração. Você caga todo, entendeu? Você não trabalha... Inspira o nariz, solta a boca e tal. Você fica drenadão, já era. Então, assim... É... Eu preciso treinar isso aí, entendeu? Tô precisando treinar condicionamento agora. Porque eu dez voltas eu morro, entendeu? E morro forte. Começa a goer com a vitro. Começa a... A... A ganhar muito, tipo. Perder força, sabe? Então... E por mais que eu treine na cadeirinha, dentro disso aqui... Tem que estar em cima da moto, entendeu? Não adianta. Pode falar o que você quiser. Faz boxe, faz crossfit, faz o caralho. Nunca vai ser igual tá na roda. Cada treino, o cara aprende. Entendeu? Você tá treinando lá, você não tá na drena. Então é diferente, entendeu? Você não tá lá no bagulho deixando tipo... Sempre 150 batimentos, 160... Se tiver que descansar, você desfecha um pouquinho, entendeu? É diferente. Pode ser que o senhor fique com a bosta, pode ser que o senhor fique com a bosta. Pode ser que o senhor fique com a bosta. Crescent. 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 Cuidado. Crescent. Uuuuh! Crescent. 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 Mm crescent. Estou ligado, e ele vai entrar fora da faixa Ou seja, ambos estão errados A diferença é que eu acho que eu machuco ele mais do que ele machuca É a lei do mais forte, né? Então devemos disputar, se eu estou a pé, não disputo com moto Se eu estou de moto, não disputo com carro Se eu estou de carro, não disputo com ônibus Se eu estou de carro, não disputo com caminhão E assim é Só que as pessoas não fazem isso Porque todo mundo acha que foi tudo E aí, tem que ser geral E é, né? Nem todos tomem tudo, hein, filho Tu ganha, né? Não é como assim, Duba? Eu tô ligado Pra você não ficar embaralhado mesmo Eu quero que você se embaralhe Eu quero que você vá para a cabeça Em duas minhas peças Começa na sexta E aí, o seguinte Então, filhos, eu quero me recuperar melhor Aliás Falando do último vídeo Pop, né? Vocês curtiram? Que bom que vocês gostaram, filhos? Eu fiz com o maior coração mesmo Porque eu acho que vai ajudar De alguma forma, né? A gente tem uma teoria que A partir do momento que um chega na ponta É o supercócio, supercócio Supercócio E aí não vira a chave, entendeu? Mas tem muita coisa boa por aí E aí me perguntaram do Power Cup, RS Meu filhos, é assim Eu não andei no pneu, entendeu? Então eu não posso falar daqueles que nós falamos Quando eu andar Aí eu dou um parecer, entendeu? Por enquanto, eu estou igual a vocês Eu vou jogar lá no Google Eu vou ler Claro que, tipo Falaram muito bem do pneu Eu acredito que seria um pneu muito bom O Power Cup, quando ele já passou para a Evo Melhorou muito do antigo Porque ficou A frente não ficou tão Bom, caralho, entendeu? E então é um pneu com milhos agressivo Só que de entrada de cura Só que eu não testei Então eu não posso falar Como é que eu vou falar de uma coisa que eu não testei, entendeu? É isso Aí comparando também Pô, mas fala das outras O Racetech com o Metzer O caralho A4 Tal, não sei o que Filhos, é assim Eu comparei Tipo Ferrari com Lamborghini, entendeu? Ferrari com Porsche e tal Não posso comparar Ferrari Com o padrão O pessoal está arremessado, entendeu? Você vê que tem uma semelhança Lá em São Paulo de Ferrari de Santa Rita e Baixota Você vai tomar tudo, ó Porque não dá de buraco, velho Só que não dá, entendeu? Então é Ferrari, Ferrari Aí se eu pegar a linha comparativa Eu vou fazer também Mas o que eu posso falar para vocês Aqui, ó Pega essa parte do vídeo É que o pneu que vem na R3 Na MT-03 Que é o Metzeler É igualzinho Próximo Filho parente Do Rosto 2 Entendeu? Tem uma forma Então, aquele pneu é do caralho Então, se você comprar o MT-03 E quer trocar o pneu Não topa Aquele pneu é bom Vai por mim É bom O pneu é bom Entendeu? Eu coloquei um zero Aqui na aliança E eu andei 14km e meidão Estou vendo na manheta Sabe o que é na manheta? É uma picada por mim E aí Pô, voltou a funcionar, velho Quase não ficou três vezes aqui com certeza Que luxo, hein? Caraca É, to get it Sim, estou indo na motosprint Exatamente Eu gosto de tomar esse trajetinho Da motosprint Porque eu sempre me remete Muitas coisas boas Por exemplo Então é isso aí, filhos Essa é a pegada Então Fique bom que vocês gostaram Olhe os comentários lá Se você ver o vídeo até o final Você vai ver que eu falo Eu não comparei o pneu Ou o Eu não andei com ele Mas é que Às vezes você não assiste até o fim de vídeo Eu vou ficar meio monótono Com 15 minutos Aí, tipo Se você adiantar Você vai ver que lá no final Eu falei, ó Não falei do Michelin Porque eu não testei Não comparei, entendeu? Então é isso aí A gente sempre tenta Trabalhar Mas na hora que eu pegar Eu vou fazer um vídeo E vou comparar os pneus Entendeu? E é engraçado Que, por exemplo Você pega o antigo O Michelin Ford Campier E em pista É que ele foi mais rápido Do que o Pirelli Na época que eu tinha uma Com o GP Claro Na mão do Eric Mas assim Foi mais rápido Pra ver se ele tiver Espegador Sei lá Então é muito Relativo Mas é isso É o que você quer Seu barriga ficou louco A redução Porque não está acostumado A redução Bem, 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 bem A redução Bem, bem Eu não entendi Nome dela Quem? Nome dela Nome dela? Ilda Ilda, né? Ilda Porque o nome que eu coloquei Mas é reesquivado Você se emocionou? Eu já ouvi falar Que ali, ó Caralho É o que está É 510 510, né? É É o modo Que é a guardia É do Michelin Não, é menor Aqui é mais forte Não, não Não Preciso ser ofendido E você andou Sem espelho Muito obrigado Muito obrigado O que é mais uma multa Pra quem está com Os cartelos E aí, galerinha Tudo bem? Ih, ih Você achou que eu não vinha, irmão? Eu vinha Obrigado 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 Né? Eu vinha de novo